Olá, amigo inscrito do canal, seja bem-vindo a mais um Mr. M News, aqui trazendo as principais notícias de concurso pra você no nosso canal do Mr. M. Então vem fazer parte da família Mr. M dos concursos, deixa o seu like, se inscreve no canal, pra que nós possamos trazer todo dia aqui mais informações, né, que o nosso canal vem a crescer. Estamos chegando aos 40 mil inscritos, então muito obrigado a você que faz parte da nossa família Mr. M dos concursos, então se inscreva, não deixe de participar, né, deixe seu like aqui, ó, no nosso canal e vamos fazer o nosso Mr. M News dessa sexta-feira, dia 24 de maio, né, eu sempre olho pra ter certeza que data que eu estou, 24 de maio, a gente vai trazer aqui algumas notícias importantes, né, temos o concurso da Caixa Federal a ser realizado domingo, né, não houve adiamento, então teremos esse concurso e temos notícia boa. Pra quem vai fazer o concurso da Caixa aí da região Nordeste, temos mais um concurso bancário, né, que saiu a autorização. Então agora, aqui no Mr. M News, vamos fazer o nosso corte. Pois muito bem, seja muito bem-vindo, amigo inscrito no canal, meu nome é Marlon Ribeiro, especialista em concurso público, tenho 24 concursos na minha carreira, dos quais eu tenho 6 nomeações. Então venho contribuir, trazer um pouco aqui de notícias, análises e estratégias de concurso, porque pra você passar, você tem que ter uma estratégia muito bem definida também. Ok, gente, então o que eu quero trazer pra você nessa data de hoje, nesse dia de hoje, é o concurso que foi autorizado, mais um concurso bancário, Banese, Governador Autoriza Novo Edital. Então veja muito bem, né, nós temos um concurso, como eu falei pra vocês, o concurso da Caixa Econômica Federal é um concurso que tem poucas vagas, tá, não tem cadastro reserva, então você vai fazer essa prova neste domingo, dia 26 de maio, desejo uma boa sorte, quem sabe você não precise fazer um outro concurso, mas nós temos poucas vagas, então nós temos 1 milhão e 200 mil inscritos, deixa eu tirar o som ambiente aqui, temos 1 milhão e 200 mil inscritos, dos quais, né, apenas 4 mil serão aprovados, 2 mil pra técnico bancário, pra agente bancário, né, novo técnico bancário. Então, olha só, apenas 2 mil vão ter aprovações e 1 milhão e tantas pessoas, né, vão continuar fazendo concursos. Então, eu acho, você me falei que a Caixa é um dos piores concursos que nós temos hoje pra você fazer, você ser aprovado, tem que tirar nota astronômica, né, então você vai ter que ser o cara nesse domingo. Boa sorte pra você. Mas se você não conseguir aprovação, porque esse é um concurso muito difícil, como eu disse, né, são poucas vagas, provavelmente muitas pessoas boas, com um bom desempenho, né, com um bom nível de conhecimento, não vão passar nesse concurso, porque é pouca vaga, como eu falei, vai tirar uma nota lá, 85, e não vai entrar. E aqui surge essa oportunidade, então, o concurso do Banese, Espírito Santo, né, governador autoriza um novo edital, isso nos dá, então, a esperança, deixa eu só baixar aqui, não tá baixando, nos dá a esperança, então, de mais um concurso bancário que você pode aproveitar seu conhecimento, tá, então, nas redes sociais, ontem, o governador Fábio Mitjieri autorizou a realização de um novo concurso do Banco do Estado de Sergipe, olha só, do Sergipe, né, eu falei Espírito Santo, falei errado, tá, é Sergipe, ótimo estado pra viver, se for na capital, maravilhoso, hein, Aracaju. Autorização foi realizada dia 23 durante o aniversário do banco. Na ocasião, o Mitjieri estava junto com o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, para anunciar o novo edital para técnico bancário nível 1, que exige nível médio de formação, assim como Caixa, Banco do Brasil, Banco do Rio Grande do Sul, tá. Além disso, o presidente do banco que formou com o certame deve ser realizado, ou no segundo semestre, agora, né, nesse próximo semestre de 2024, ou no início do ano de 2025. Então, veja o que eu falo pra vocês, nós temos um concurso que você tem certeza que vai sair. Não dá pra você esperar perder tempo, ah, será, vou começar a estudar. Não, você mantém o seu estudo da Caixa que você teve, tem o Banco do Nordeste, e agora nós temos o Banco Urbanese, Banco do Estado de Sergipe, que vai sair o concurso até 2025. Então, você sabe que dentro de um ano você terá esse concurso. Será que durante um ano você não pode ficar muito bom? Até porque eu acho que aqui nós seremos cadastro reserva, né, eu acho que é um concurso que tem a chance de chamar mais, pela rotatividade de concurso bancário que nós temos, andando, que saíram, que vão sair durante a validade de concurso. Então, presta atenção, se inscreve pra esse concurso aqui, estuda pra esse concurso, se inscreve porque não abriu as inscrições, tá. Então, o salário aqui, olha, o salário é de R$2.700,00, é a base de qualquer bancário, só que você tem os extras, né, você ganha, a alimentação é sempre muito alto. Então, gente, vai ganhar praticamente igual ao Ganha Caixa, uns R$5.000,00, tá. Deixa eu ver o que a gente tem mais, ó. O último concurso do Banese foi organizado pelo Instituto AOCP, você conhece, né, e ofertou 55 vagas imediatas para a formação, para o cargo de técnico bancário 3, que era TI. 55 vagas pra TI. Imagina, TI, 55 vagas, quantas vagas não teremos pra técnico bancário, que é na rede toda de agência do Estado de Sergipe, tá. Tá, então, temos esse concurso autorizado, mais um concurso importante a nível bancário, né, então, muitas pessoas vão estudar, vão fazer esse concurso, então, muita atenção, se prepara, porque é uma chance muito grande aqui de você conseguir, então, né, colocar o seu nome dentro de um cadastro reserva, que seja ou dentro das vagas do concurso do Banese, tá certo? Se inscreve no canal se não conhecia, meu nome é Marlon Ribeiro, Mister M dos Concursos e Deus no Controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mister M dos Concursos. Obrigado. 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 Obrigado.